As pessoas pensam que relacionamento é só sobre amor. Não. Relacionamento exige uma enorme quantidade de gerenciamento. Se você não gerenciar, ele morrerá. A maioria dos casos de amor é assim. Apenas nos primeiros dias é alegria. Depois disso, só ansiedade. Alguns um desastre total, certo? Eu gostaria de lhe dar uma chave com a qual você pode tornar suas emoções doces por si mesmo, sem a ajuda de ninguém. Você se interessa? Sabe, é como a tecla hoje em dia, que você conhece alguém, se apaixona e diz não, essa não é a pessoa certa. E aí você se apaixona por uma pessoa ou outra. Então, o que é exatamente o amor verdadeiro? E o amor verdadeiro pode realmente acontecer duas, três vezes? Eu queria muito entender isso. Veja, tem algo chamado amor e tem algo chamado relacionamento, certo? O relacionamento acontece entre duas pessoas. Essa é uma questão diferente, é uma transação de certa natureza. Qual é o nível do relacionamento? Infelizmente, hoje, se você pronunciar a palavra relacionamento, as pessoas estarão apenas pensando em relacionamentos baseados no corpo. Não, se você tem um irmão ou irmã, você tem um relacionamento com eles. Mas isso não significa que seja baseado no corpo. Você tem pais, você tem relacionamento com eles. Você tem amigos, você tem relacionamento com eles. Bem, você tem todas essas pessoas do rádio, você tem um relacionamento com elas. Todas as pessoas com quem você fala, você tem um relacionamento com elas. Então, a palavra relacionamento não precisa necessariamente ser sequestrada somente pelas relações corporais, mas, infelizmente, é assim que ela está sendo usada nessa geração. Isso não era assim quando estávamos crescendo, mas hoje um relacionamento significa que as pessoas pensam que você está tendo um caso com alguém. Portanto, um relacionamento é um assunto diferente, porque envolve duas ou três ou dez pessoas. Agora mesmo, todos vocês têm algum tipo de relacionamento aqui. Esse é um grupo de pessoas que está se relacionando. Uma família é um grupo de pessoas que está se relacionando, certo? Então, essa é uma questão transacional. Transações podem dar certo ou podem dar errado. Você sabe? Qualquer transação, por mais bem cultivada que seja, às vezes dá errado, às vezes acontece maravilhosamente bem, porque nas transações duas pessoas diferentes ou dez pessoas diferentes estão envolvidas. Mesmo que a transação seja apenas entre duas pessoas, o resto do mundo, de alguma forma, está participando dessa transação. Muitas vezes, os relacionamentos humanos são destruídos não por causa das duas pessoas, mas por causa de uma terceira, quarta pessoa em outro lugar, que fará outra coisa a ele, ok? Então, essas coisas acontecem. Mas agora, falando sobre amor, vamos separar amor de relacionamento. Amor é o que acontece dentro de você. Relacionamento é algo que você faz no mundo. O que você faz no mundo está sempre sujeito a várias forças. Qualquer transação que façamos no mundo está sujeita a várias realidades. Uma vez que você está envolvido no mundo, algo acontece certo, algo não acontece certo, porque é preciso muito gerenciamento. As pessoas pensam que relacionamento é só sobre amor. Não, relacionamento exige uma enorme quantidade de gerenciamento. Se você não gerenciar, ele morrerá. Se você não gerenciar, ele vai se espatifar. Mas amor é o que acontece dentro de você. Isso não está sujeito a forças externas. Mas agora as pessoas estão permitindo que seja assim, infelizmente. Mas na verdade, o que acontece dentro de você, a doçura de sua emoção, não deveria ser determinada por outra pessoa, não é? O que acontece dentro de você deve ser determinado por você. O que acontece no mundo, você não pode determinar tudo. Você tem algum papel, mas existem tantas pessoas desempenhando um papel nisso. Ou se houver duas pessoas, a outra pessoa também tem um papel de 50% nisso. Então, como eles vão encarar o que vai acontecer, as situações, uma variedade de coisas estão aí. Mas o que acontece dentro de você deve acontecer da maneira que você quer. Então, o que você chama de amor é algo que acontece dentro de você. Mas, infelizmente, as pessoas lhe disseram, o amor está no ar. Isso significa que é um ar poluído, deve ser em Delhi. Até Delhi está tendo ar puro hoje em dia, é o que estão me dizendo. Eu não vou lá faz algum tempo. Portanto, não está no ar, é algo que está acontecendo dentro de você. Suas emoções assumiram uma forma doce, pelo motivo que for. Então, agora, você está usando um estímulo externo, está usando a outra pessoa como uma chave para tornar suas emoções doces. Eu gostaria de lhe dar uma chave com a qual você pode tornar suas emoções doces por si mesmo, sem a ajuda de ninguém. Você se interessa? Sim, com certeza. Por que não? Que você mantenha suas emoções sempre doces e a chave estará em suas mãos. Uma vez que você dá a chave para uma outra pessoa, apenas ansiedade acontecerá. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Os meus amigos e athletes, pelo menos ils tê eles têm. Mas, essencialmente, o que acontece dentro de você deve ser determinado por você. O que acontece ao seu redor no mundo nunca é 100% determinado por você. Vamos deixar isso claro. Você nunca pode determinar o que acontece ao seu redor absolutamente sozinho, mesmo que sejam apenas duas pessoas. Você não pode determinar isso. Por quê? A outra pessoa fará suas próprias coisas. Se alguém tem a chave para este, não você, às vezes eles abrem, às vezes eles trancam e jogam a chave fora, então você diz, o amor é um desastre. O amor não é um desastre. Relacionamentos sempre podem se tornar desastres, infelizmente, mas não precisam ser vistos dessa forma. É apenas que, às vezes, relacionamentos humanos não funcionam, não necessariamente entre homem e mulher isso e aquilo. Mesmo entre irmãos não vai funcionar, entre irmãs não vai funcionar, entre pais e filhos não vai funcionar, entre amigos não vai funcionar. Não é verdade? De muitas maneiras ele não funciona. Mas agora, quando você tem essa ideia irreal de que outra pessoa deveria criar emoções doces dentro de você, então você definitivamente torturará essa pessoa, definitivamente essa pessoa vai desaparecer amanhã de manhã. Então, isso deve ser entendido. O amor é a sua prerrogativa. Você deve ser amorosa. O que importa? Quem está aqui, quem não está, o que importa? Suas emoções serem doces é muito vital para o desabrochar do indivíduo que você é. Se você quiser crescer em sua inteligência, se quiser crescer em sua capacidade, se quiser funcionar no mundo da maneira mais eficaz, sua emoção deve estar sempre doce. Música 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 Legenda Adriana Zanotto